Já estamos de volta e vamos comentar sobre esta época do ano que é comum o aumento de banhistas em rios, balneários e barragens. Isso por conta do período chuvoso que contribui para um maior volume de águas. Porém, ainda que seja atrativo, os cuidados devem ser redobrados. Em nove dias, sete pessoas morreram afogadas em rios, barragens ou lagos no estado. O que levou órgãos competentes a desenvolver uma campanha de alerta nos locais mais visitados pelos banhistas. Acompanhe. Todos os anos, cerca de 5.700 pessoas morrem por afogamento no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, em balneários, rios e piscinas. No Piauí, a cada ano cresce o número de vítimas por afogamento. Por isso, uma parceria entre a Defesa Civil com outros órgãos, estão elaborando a campanha Banho Seguro. Essa proposta nasceu de uma análise meticulosa de estatísticas de acidentes e óbitos envolvendo piauiense em áreas de banho, rios, balneários, cachoeiras, barragens. Como essas estatísticas se apresentaram bastante elevadas, havia necessidade de se colocar em ação um plano de prevenção. E mais do que isso, não só um plano de prevenção, mas uma intervenção nessas áreas turísticas que tem um certo grau de risco. Além da sinalização, a campanha também tem o intuito de conscientizar os banhistas sobre os riscos de afogamento. Por isso, alguns cuidados são importantes antes de entrar na água. Primeiro, categorizar quais são as vítimas clássicas, indivíduos do sexo masculino, jovem e geralmente consumindo bebida alcoólica. Então, a gente sempre recomenda, e isso é um protocolo que o Corpo de Bombeiros já segue há muito tempo, ao estar em áreas de banho, você não pode mergulhar alcoolizado, nem com excesso de ingestão de alimentos, nem com carência. Ou seja, não comeu, vai perder forças. Um detalhe fundamental, vai para uma área de banho que não conhece nada. É necessário estar acompanhado de guia e da orientação. E outra, cuidado redobrado com crianças. Basicamente, as crianças são vítimas nessas áreas por uma certa negligência de quem é responsável. Crianças soltas, crianças sem a devida vigilância e o acompanhamento. Então, esses indicadores são os mais importantes. Orientação acerca do lugar, não ingerir bebida alcoólica, ok? E ter cuidado redobrado com aqueles que são mais vulneráveis.